Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para vocês. Duas informações importantes, está no site da CBF, é oficial, Santos recebe decisão e Santistas se revoltam. E a outra informação, com proposta para ser treinador de outro clube, Galo surpreende e decide futuro. Vamos saber detalhes destas duas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo, que tem o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece, te registra lá através do site kto.com, aproveite o cupom promocional Kodama, lembrando que Kodama é com K, e receba 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. Mas atenção, KTO e diversão, vá com responsabilidade, meu amigo. E o Santos está lutando bravamente para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que venceu o Goiás fora de casa, já nos acréscimos do segundo tempo, com o de Robert, e com isso o Cruzeiro pulou aí quatro posições, deixou a zona de rebaixamento, colocou o Bahia na zona de rebaixamento, e o Santos precisa, se vê na obrigação de vencer o jogo de amanhã na Vila Belmiro, e é contra o Fluminense. E o Santos só não se livrou desse perigo, porque o primeiro turno do Santos foi para esquecer, com treinadores que passaram pelo Santos, que não acrescentaram absolutamente nada. E Marcelo Fernandes tem um desempenho de alto nível. Se for considerar só o recorte dos jogos do Marcelo Fernandes, o Santos hoje estaria brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E Rueda, claro, errou muito no dia a dia do clube, por isso vem sendo muito criticado aí nas redes sociais, criticado também por conselheiros. Nos últimos meses o mandatário fugiu dos holofotes, não tem aparecido e está mais reservado. Para a partida contra o Fluminense, amanhã na Vila Belmiro, a torcida Santista já está reclamando na web, por quê? Pelo árbitro da partida, isso mesmo. Daronco foi sorteado para apitar esse duelo muito decisivo. Já está no site da CBF e não tem mais volta. Daronco é muito prestigiado na Confederação Brasileira de Futebol, mas os Santistas ficaram com ranço dele pelas últimas atuações polêmicas nos jogos que ele apitou o alvinegro praiano. Acabo de ver que Anderson Daronco vai apitar Santos e Fluminense. Sério, eu vou chorar, disse um torcedor do Santos nas redes sociais. Outro seguiu na mesma linha. Daronco vai apitar o jogo do Santos com Fluminense após vários erros contra a gente. Isso fica mais escancarado que Rueda, tem força nenhuma na CBF. Ele não deveria apitar nunca mais o Santos. A certeza é que Rueda, apesar de ser o presidente do Santos, não tem interferência quase nenhuma nesse sentido. Quem tem brigado alguma coisa na CBF por causa de arbitragem mal escolhida é o Alexandre Galo. Mas mesmo assim o Santos poderia fazer uma pressão um pouco maior. Falando em Alexandre Galo, decidido, todos foram avisados com proposta pra virar treinador em outro clube, recebeu proposta. Alexandre Galo surpreende e decide futuro no Santos. A diretoria vem trabalhando pra garantir que o Santos não registre o primeiro rebaixamento da história em 2023. Ontem teve mais um baque com esse jogo do Cruzeiro. O Santos que não perde há sete jogos, mas vende dois empates seguidos. E empate não leva a lugar nenhum, né? É um ponto apenas. E aí o Santos não consegue se afastar da zona do rebaixamento. E nesse momento está a dois pontos da zona. O primeiro rebaixado nesse momento é o Bahia. E buscando a permanência na Série A, Marcelo Fernandes vem trabalhando pra buscar a evolução da equipe em campo. A intenção é não deixar que a pressão por resultado afete o emocional dos jogadores. Atualmente a equipe paulista ocupa a 15ª colocação com 43 pontos, a 2ª do primeiro colocado no Z4. O que ainda gera preocupação sobre a incerteza de permanência na Série A. Será que essa incerteza vai até o último jogo? Não pode deixar que o último jogo seja um amistoso que decida tudo no jogo desta quarta-feira contra o Fluminense em casa e no jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana. E apesar da temporada abaixo do Santos, alguns jogadores vêm conseguindo se destacar no elenco e dois nomes já estão cotados para deixar o clube na próxima janela de transferências, que abre em janeiro. Um deles é Marcos Leonardo. Com isso, a gestão vem trabalhando para lucrar o máximo possível para ter condições de buscar por substitutos no mercado. O outro nome deve ser o Joaquim, que tem propostas também do exterior. Com a eleição para presidente se aproximando, os planejamentos para a temporada seguinte permanecem apenas no papel, já que com saída de Andrés Cueda, o novo mandatário deve iniciar o planejamento e definir os passos do clube para 2024. Alexandre Galo, que substituiu Paulo Roberto Falcão e vem fazendo um trabalho muito interessante como coordenador técnico, juntamente com a comissão técnica do Marcelo Fernandes, vem fazendo um trabalho muito contundente, mas com a eleição a permanência do profissional ainda é uma incógnita. Dependendo do novo mandatário, Alexandre Galo pode estar com os dias contados. Entretanto, a saída de Galo chegou a ser cogitada para a próxima temporada, já que o profissional tem proposta para ser treinador em 2024. Aliás, para voltar a ser treinador, porque ele começou a carreira como treinador nessa situação fora das quatro linhas. Mas o profissional demonstrou interesse em permanecer no Santos como coordenador técnico, onde vem fazendo um bom trabalho. E um bom relacionamento com os candidatos pode facilitar realmente a sua permanência. Isso porque Galo, por exemplo, é o nome de confiança de Marcelo Teixeira. Mas apesar do interesse em permanecer no trabalho contundente que vem realizando, o martelo só será batido com a confirmação do novo presidente do clube. Olha a repercussão da torcida sobre o momento do clube. Lucas Muzetti Perazzoli colocou no X. Santos tem aproveitamento de campeão com Marcelo Fernandes. Venceu Palmeiras e Flamengo fora de casa. Dois clubes que estão aí em busca do título, brigando pelo título. E só está a dois pontos da zona do rebaixamento. Isso é surreal. E Vitão colocou. Tudo o que eu queria era que o Santos escapasse do rebaixamento. Logo para eu não ver mais nada de futebol até o ano que vem. Eu não aguento mais sofrer por esse time. Que agonia. E o Bruno Formiga colocou. Santos faz uma reta final guerreira. Tomou uma goleada histórica no meio desse caminho e não balançou. Era resultado para destruir qualquer um, ainda mais, numa luta contra o rebaixamento. E realmente, depois tomou 7x1 do Internacional em Porto Alegre, no Beira Rio. Todo mundo imaginava que o psicológico dos atletas ficaria afetado e não conseguiria reagir. O que foi exatamente o contrário. A reação veio em seguida, veio no momento certo e hoje o Santos está aí tranquilo, não digo. Mas está na briga para permanecer na Série A do Campeonato ao seu alcance. Porque se vencer o Fluminense, um passo gigantesco para continuar na elite do futebol brasileiro será dado. E você, torcedor do Santos, o que você acha? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama você sabe tudo sobre o Santos. Lembrando que diariamente eu tenho feito, ou quase todas as noites, a partir das 21 horas, eu tenho feito live ou no canal Roberto Kodama ou no canal RK Santos. Conto com a sua participação. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.